Música Acionado a limpeza pública, fazendo aqui a parte de cabina, né? Agora roçada aqui, cuidando para que a cidade fique mais urbanizada e o trabalho continua aqui no Seriema. Aqui na Avenida Santos Dumont, que dá acesso aqui ao bairro Antenor Viana, aos trabalhos da limpeza pública, da parte de urbanismo também. Olha aí, trabalho contínuo da Prefeitura de Caxias com a Secretaria Municipal de Infraestrutura.